Olá, como é bom estar com você nesse Infuse maravilhoso, centenas de devocionais a gente tem aqui para você, se inscreve aqui no canal da Lagoinha USA, marca o sininho, olha a playlist, depois olha a playlist que se chama Infuse, Infuse e segue essa playlist, é devocional para mais de ano na sua vida, deixa eu falar com você, você tem que falar, não adianta, se você não fala, você não verbaliza, você guarda e estoura dentro de você, todo carro, se você prestar atenção, toda moto tem um filtro, porque dali entra o ar, o ar gera poder também de absorção para que aquele motor seja ativado, por que eu estou falando isso hoje com você? Porque você tem que falar, Jesus disse, todo aquele que fala para a montanha, o que você faz diante do problema que te ataca? Você se cala? Você se esconde? Ou você fala? Ou você vai contra? Ou você rompe com aquilo que vem contra a sua vida? Eu te encorajo hoje a literalmente romper, falar, declarar o amor, declarar o perdão, declarar que em Jesus você é forte, declarar que a alegria de Deus é a sua força, é isso que Jesus está falando em Marcos capítulo 11, versículo 24, base de tudo que a gente está estudando e aprendendo aqui no Enfios essa semana, eu te encorajo, não pare de falar, declarar a montanha, declarar ao medo, declarar a dor, declarar a qualquer opressão na sua vida, não pare de falar. Que Jesus te abençoe, abra sua boca, cante louvores, declare a palavra, porque essa é a chave da sua vitória. Dá um like se você crê nesse vídeo, comenta que eu vou curtir seu comentário aí no vídeo e você compartilha com o máximo de pessoas que você pode, tem gente que precisa falar, está calada, está com medo, está acuado, abra sua boca, que Deus te guarde e até o nosso próximo Enfios, Deus te abençoe.